E aí Planalto, Rafael Zézio do Formato For Fun. Hoje a gente está aqui para gravar um pouco sobre o que tivemos de diferente, que chamou mais a atenção e que pode ter gerado algumas dúvidas de Modern Horizons 3. Esse aqui é o Alpha, quem é das antigas vai lembrar, mas o Alpha é a nossa análise de lore, flavor e arte das coleções que geralmente são como essas aqui, de Modern Horizons e essas sets que a gente costuma chamar de setes que não estão dentro do grande escopo do Magic, apesar de serem coleções importantes. E a gente tem muito para essas coleções uma questão que é assim, geralmente essas coleções apresentam coisas variadas, pode ser. coisas do passado, pode ser coisas do presente acontecendo em outros lugares, e eu até achava que não, mas foi confirmado que tem algumas cartas que é na pegada do What If, do E Se, pensando um pouquinho aí como se fossem outras realidades e tal. Tanto que a gente vai ter várias cartas nessa edição aqui, principalmente ligadas aos Eldrazi, que eles vão deixar na dúvida de, será que isso aconteceu em outros mundos que os Eldrazi invadiram? Será que essas cartas elas são de algum mundo que a gente viu, como o Zendker e o Nistrad, mas são cartas novas desses lugares, será que isso é um E Se, como seria se fosse em outros lugares? Então fica muito esses questionamentos em relação a essas cartas. Tanto que, já vou adiantar, aquela carta que seria meio que a mistura do Ulamog e do Koslec, até o momento, não se tem certeza de o que é aquilo ali. Até que eu vou abrir na Wiki, para eu não falar sozinho, que é dito aqui, Ulalek é um Eldrazi criado como uma fusão de partes de Ulamog e partes de Koslec em algum plano não nomeado. Então, assim, não deixa claro se isso é verdade, se isso é uma possibilidade, se isso aconteceu em algum lugar. Tipo assim, porque o que a gente tem nos Eldrazi, e aqui já estou entrando no vídeo, né? O que a gente tem nos Eldrazi é, os Eldrazi que a gente via eram projeções da presença deles naquele plano. Nunca é o corpo deles de fato, porque eles são coisas muito maiores. E aí, criaturas como essa do Ulalek, o que a gente tem? A gente vai ter um pouco de posts no Reddit, o JNL, que é aquele cara que de vez em quando tenta entender, mas a gente não tem nada oficial sobre o que é essa criatura, né? Então, há uma possibilidade de ser um lugar, né, em que a influência tanto de Ulamog quanto do Koslec sobre aquele plano, ao invés de criar uma, tipo assim, um avatar, vamos dizer assim, do Ulamog e um do Koslec, essa influência se misturou e criou essa criatura única. Então, já estou adiantando que, assim, sobre os Eldrazi a gente não vai ter muita certeza, né, do que que eles são e tal. Então, eles vão ficar muito nessa chave do deixar pra nossa imaginação. Mas tem alguns outros personagens que eu quis trazer aqui, pra gente falar um pouquinho sobre eles e trazer um pouco de informação sobre quem eles são, qual a sua importância e coisas do tipo. Não peguei todas as cartas, peguei algumas que eu acho que são as que mais chamaram a atenção, ou que o pessoal ficou um pouco na dúvida. E, né, fica aí nos comentários pra gente conversar sobre outras cartas que possam aparecer, beleza? Esse vídeo é um oferecimento da Prime MTG, onde você pode comprar todas as suas cartas com 5% de desconto usando o nosso cupom FORMATO FORFUN, e você pode, inclusive, comprar BOX, SHIELD, qualquer coisa com esse cupom, e comprando com o nosso cupom, você também nos ajuda aqui no canal. Pra além disso, a gente também trabalha com a Liga Médica, onde você pode usar o nosso código FORFUN pra dobrar o valor das suas compras e, assim, também concorrer mais vezes aos sorteios mensais que eles fazem, beleza? Bom, galera, era isso, então, pra essa introdução. Vamos falar de algumas cartas que chamaram bastante a atenção do pessoal. A primeira coisa que eu vou falar não é sobre uma carta em específico, é sobre uma categoria de cartas que são os Lurgoifs. Eles geram alguma confusão porque a gente não sabe direito o que eles são, de onde que eles vêm. Eles são um tipo de criatura que aparece principalmente durante a Era do Gelo, de Dominária, da Ice Age, e ali eles vão ficar bastante conhecidos, principalmente por uma carta em específico, que é o Tarmogoyf. O Tarmogoyf é um tipo de Lurgoif, né? O Lurgoif é como se fosse a espécie, né? E ele foi uma carta muito jogada, teve um espaço muito grande no competitivo durante muitos anos. Não sou o cara que manja muito de competição, mas eu sei que foi uma carta especialmente poderosa no Modern, né? Então ela teve um espaço aí muito grande, chegou a custar bem caro, se não me engano, chegou a bater 400 reais essa carta, assim. E hoje tem carta fazendo Tarmogoyfs com o Tolkien, né? Engraçado. Então, o que são esses bichos? São seres meio reptilianos, que eles... O que dá a entender, assim, é que eles adaptam a sua dieta para o que quer que esteja disponível, né? Até porque se a gente for pensar na Era do Gelo, é um momento de escassez em dominária. Então eles adaptam essa dieta para comer o que tiver sobrando. Até mana, magia, almas, né? Então a gente vai ter vários tipos de Lurgoifs aí. E eles não são Cavus, tá? Uma das coisas que vieram é falar assim, eles são tipo de Cavu? Eles têm parentesco com os Cavus, que também são outro tipo de seres reptilianos que a gente vai ter em dominária? E não. Os Lurgoifs são seres, né, que realmente existem ali no mundo. Essa palavra não significa nada. A galera que criou na época disse que só escolheu essa palavra, alguém inventou ela, porque ela parecia escandinava, meio nórdica, esse rolê do gelo, sempre muito associado a coisas de vikings e tal. Então eles escolheram a palavra. São essas criaturas que vivem na natureza, se adaptam, são grandes predadores, né? Costumam ser o topo da cadeia alimentar de onde quer que eles estejam instalados. E os Cavus já são diferentes, né? Os Cavus, eles já têm uma pegada de serem uma resposta mágica de Gaia aos Firexianos, né? Eles são um tipo de criatura que foi criado para combater Firexianos durante as eras de guerra de dominária contra Firex. Então, são tipos de criatura com formas e com objetivos, né? E especificidades bastante diferentes, né? Então a gente vai perceber essa diferença entre esses dois grupos, tá? E eles vão ser muito conhecidos também pela sua participação na micro-lord dos irmãos Saf e Hans Erikson. A Saf é Eric's daughter e o Hans Erikson, né? Esse Eric também puxando para um lado mais viking, né? Então são os filhos de Eric. Eric's daughter é uma versão de daughter, né? Daughter é filha. E son, né? Filho. Então a Saf é Eric's daughter e o Hans Erikson, né? Fazendo assim, os filhos de Eric, né? Que tem essa micro-lord deles serem caçados e tal por um Ljurgoiv, né? Especificamente, se eu não estiver enganado, o Tarmogoyiv. Então, só para a gente fazer esse parêntese aqui para explicar. Porque eles vieram em evidência. A gente teve um deck de Commander. Inclusive fizemos a análise. É um deck bem legal, né? Mas é um deck assim que favorece o tipo de criatura, né? Que tem várias coisas em volta desse tipo de criatura. Que é um tipo de criatura bastante secundário, podemos dizer assim. Mas que é muito conhecido por causa do Tarmogoyiv. Eu acho que é o Tarmogoyiv que dá essa fama, né? Essa popularidade para esse tipo de criatura, né? Acho que se não fosse o Tarmogoyiv ter sido essa carta tão importante no competitivo. Ter sido tão poderosa durante muitos anos. Acredito que seria um tipo de criatura bastante secundário. Como a gente tem outros exemplos aí, tá bom? Então, sobre os Lurgoyiv era isso que eu queria falar. Uma outra carta que veio, que é bastante importante. De um personagem bastante conhecido. É a carta do Eladamri. Que é um líder élfico de Hath. Que ele ajuda a resgatar o Gerhard. Quando ele cai da Bons Ventos. Numa batalha contra a nave Predator. Quando eles estavam lutando lá em Hath. Pra quem não lembra, Hath é aquele mundo tecnicamente... Ele é meio artificial, mas na real não é. Os farexianos dominam Hath, né? Eles tomam conta de todo lugar ali. E eles vão criar o plano pra que Hath se sobreponha a Dominária, né? Naquele momento já do final da guerra de Dominária contra a Farexia. Tem toda a treta, né? Do Gerhard, da Bons Ventos. Do... Do Vaurath, né? Então a gente tem todo o lance ali dos Evincares e tal. E, pra assim, super resumindo, né? O Eladamri, ele era um dos líderes... Ou o maior líder dos elfos ali. Daquela região de Hath. Ele vai se tornar um líder de todo o povo de Hath. Ele, inclusive, vai ser chamado de Corvec Dao, né? Que ele vai unir esses povos, né? Os Cor, o Zenvec e o Zen Dao, né? Ele se torna o líder de todos esses grandes povos ali. E vai se tornar um poderoso líder militar da coalizão nesse combate à Firexia. Por que que eu tô trazendo a carta dele? Porque por muito tempo, a carta que a gente tinha dele... Era uma carta que você não encontrava, né? Então, se eu não tiver enganado, até tá na lista reservada. Era uma carta muito cara. E nem era, assim, tão boa também. Era boa e tal, beleza? Mas, a questão é assim. Se você é meio doidão como eu e quer fazer um deck assim. Eu quero fazer um deck da Bons Ventos de 5 cores, né? E botar todos os principais personagens da Bons Ventos ali no deck. Era difícil você incluir um Eladamri, né? Porque a carta dele era muito cara. A carta dele tá com um valor agregado alto agora. Porque veio com uma carta boa. Acho que deve estar jogando. Quando eu olhei a última vez, tava com preço elevado. Mas é uma carta que ela tem tendência, né? De com o tempo baixar de preço. E pode ser reprintada eventualmente, né? A gente sabe que Elfos são um tipo de criatura que é recorrente no Magic. De repente, num próximo Commander, em alguma coleção. Alguma coisa que eles lançarem que tem a Elfo no meio. Eles lançam reprint e aí, eventualmente, você, né? Que tá querendo montar esse deck aí da Bons Ventos que eu comentei. Vai conseguir montar com uma carta do Eladamri, né? Vale a pena a gente contar a história dele, né? Em algum momento eu quero trazer essas histórias antigas de Nominária pro canal. Como a gente já fez com a Guerra dos Irmãos. E com a história do Yalgmoth. Que já tem aqui no canal. E uma das maneiras de você me obrigar a fazer isso com mais brevidade. Trazer isso logo pro canal. É apoiando no link do Apoia-se que tem aqui embaixo, né? A gente tá naquele projeto de conseguir, né? Fundos pra criar um card game que seja nosso, né? Com a nossa... Com as nossas ideias. Com a nossa... Porque a gente, né? Como eu comentei. A gente sabe o quanto a Wizards tem desprezado o Brasil. Então a gente acha que pode ter algo parecido com o Magic. Mas que seja feito por brasileiros e para brasileiros. E uma das metas lá na frente, né? Quando a gente atingir algumas delas. É que a gente tenha, né? Com mais frequência os livros antigos. Principalmente dessa época de Nominária. Então aproveitando pra fazer o Jabá e já comentar sobre isso, tá? Mas ele tem essa importância. É uma figura muito importante. Vai ter... Ele vai ser o pai da Belbi, né? Que é uma outra personagem bastante conhecida. Tem a Belbi Sportal, né? E outras coisas pra gente falar da Belbi também. Tá bom? Então no mais era isso sobre o Eladamri. Vamos pra próxima. Depois a gente vai ter a carta do Titã Flaj, né? Flaj. Flaj. Ou Flaj. Que é o Titã do Fogo. Ele é um dos Titãs de Teros, né? Juntamente ali com os outros que a gente já tinha tido lá. O Tifun, né? Que é o do vento. E o maluco lá da Fome Infinita também. Que são esses Titãs que foram aprisionados pelos deuses de Teros. No início da era, né? Dos tempos de Teros. Então qual que era a parada? Eles eram... É o Croxa e Uro, né? São o nome dos dois. Eu acabei de ver aqui. Eles eram esses Titãs. Eles tinham uma atitude bastante hostilha. Quanto aos mortais ali de Teros. E essa vida difícil, né? Todos esses problemas e dificuldades que o povo de Teros passava na mão desses Titãs. Tendo que se esconder e ficar desviando da atenção deles. Faz com que eles comecem a buscar uma outra forma, né? Ou um outro tipo de ser pra ser devoto. E tentar aplacar a fúria desses Titãs. E como a gente falou já em outros momentos, em Teros é a fé das pessoas que dá poder aos deuses. Então as pessoas começam a se reunir em volta desses cultos de fé. Faz com que esses deuses ascendam em um poder. E esses deuses então, com o tempo, vão ficar poderosos o suficiente pra derrotar e aprisionar os Titãs de Teros. E quem vai ficar responsável por guardar eles lá, né? Por vigiá-los, será a deusa do destino. A Clotes, né? Que é a deusa verde e vermelha. Que inclusive ela vai trazer essa ideia de que por ela estar ausente, né? Xenagos consegue ascender ao posto de deus vermelho e verde. E depois que Xenagos é derrotado, a Clotes reaparece como essa personagem aí que assume então o posto de deusa verde e vermelha pra manter todos os deuses ali dentro. Agora, com o Firex, vários deuses tendo sido derrotados e destruídos. Vamos ver como é que Teros vai ser retratada. Mas só fazendo essa introdução pra quem não lembra quais são os Titãs. E eles têm essa pegada de eles entrarem, né? A carta deles é isso. Eles entram, fazem o efeito e vão pro cemitério. Aí depois, né? Quando você conjura a escapatória, eles entram em campo de novo, fazem mais uma vez o efeito. Só que agora ficam como criatura. Costumam ser cartas bem fortes e o pessoal gosta bastante dessas cartas, né? E eles são Titãs, então são gigantes. Eles não são considerados deuses. Então você vai ver que na carta deles eles não têm o tipo deus. Sim, gigante. Há uma possibilidade, né? De o Fleij fazer uma referência ao Prometeu, que é quem na mitologia grega ensina os humanos a utilização do fogo. Mas isso é uma teoria, porque ele é o Titã do fogo, né? Então era bem fácil de fazer essa conexão, de fazer essa relação entre essas pessoas, tá bom? Era isso que eu queria falar sobre o Fleij. O Orelhas Peroladas é um personagem bem conhecido pra quem assistiu os nossos vídeos, né? A nossa saga sobre a trilogia original de Kamigawa. A Orelhas Peroladas aparece principalmente no primeiro livro e ela é considerada uma mãe pela princesa Mitiko Konda. É ela quem cuida da Mitiko e que vai ser uma figura protetiva, uma figura muito importante pra Mitiko. Com o tempo ela vai aparecendo menos ali na saga, conforme outros personagens vão ganhando bastante importância. Mas ela é essa personagem ali que tem, né? Todo um trabalho de cuidar e de ser essa guia pra princesa. Então muito legal a carta dela. Legal que ela tá aparecendo. Na época que eu gravei os vídeos a gente não tinha imagem dela. Até usei outras imagens, né? Pra representar essa personagem. Mas agora ela vem, então, né? É aquilo que eu falei, né? De como essas coleções se comportam. Eles estão trazendo um personagem que tem aí 4, 5 mil anos, né? De passado, assim. Eles estão muito deslocados no passado do tempo do nosso multiverso do Magic. Então, orelhas peroladas, né? É trazida agora. Ganha sua carta. Tem ali uma importância bastante grande, né? E a gente consegue ter a carta aí dessa personagem que, pra muitos ali que acompanharam. E pra mim que gravei os vídeos, né? Se torna uma personagem bastante querida. Então eu fiquei muito contente de eles terem resgatado ela e trazido de volta. Se você não sabe quem ela é ou tal, é porque você não viu os nossos vídeos de Kamigal. Então, sugiro que assista, porque ficou uma série bem bacana aquele resumo daqueles livros ali. Já que a gente falou de Kamigawa, eu vou dar um outro exemplo. Enquanto a orelhas peroladas era um personagem desse passado longínquo de Kamigawa, a gente tem um personagem que tá no momento presente de Kamigawa, que é o Genku. O Genku, ele é o marido, né? Agora o viúvo de Tamio. Ele que era o pai adotivo do Nashi, marido da Tamio, e cujo qual eles tinham outros filhos. Tudo indica que nessa arte da carta dele, a gente tenha alguns outros filhos adotivos e duas filhas biológicas do Genku e da Tamio. Então, você perceba que na arte a gente tem duas Soratami, duas Moonfolks, que temos na arte ali. E a gente tem no colo dele um Orphan Kitsune e ao lado um Orphan Nezumi, que não é o Nashi. A gente vê pela cor da pelagem que a gente tem ali, que este não é o Nashi. Então, a gente deve ter aí uma outra... Assim, a gente não tem a história dele. O que eu tô supondo? Ele, né? Que é uma pessoa que era já conhecida, né? Como uma pessoa amorosa, né? Uma pessoa, assim, cuidadosa. Tamio tinha o seu marido em alta conta, né? Pelo cuidado que ele tinha com as crianças e tal. Então, é bem provável, né? Essa é uma suposição que as pessoas têm feito. Que essas crianças, elas sejam... Tirando a Soratami, mas pensando na Kitsune e no Nezumi. É bem provável que essas crianças sejam novos órfãos de Kamigawa. Que o Genku tenha sobrevivido à invasão farexiana. E ele tem encontrado esses órfãos e agora se torna o seu tutor. Ele que já tem essa experiência, né? De cuidar de crianças adotivas. Seguiria, então, né? Fazendo essa missão que ele e a sua esposa tinham feito com tanto cuidado com o Nashi. Enquanto o Nashi, a gente viu lá no plano de Faroeste. Junto com esse espírito holográfico da sua mãe, né? Ele seguindo o caminho dela e aprendendo as histórias do multiverso. E ele teria ficado, então, em Kamigawa cuidando, né? Desse seio familiar e desse lar que o Nashi, sempre que precisasse, poderia voltar. Então, a gente tem esse contexto aí sobre o Genku. O que me incomoda na carta dele apenas é a cor, né? Ele veio branco e azul. A gente tem Tamio como azul e verde. Apesar de que temos uma Tamio, né? Que ela é das três cores, Bunch, né? Verde, azul e branco. É justamente a Tamio que é plano em alto. E que, na teoria, não pode ser comandante, né? E vai você conversar com o seu playgroup e eles deixarem. Utilizar ela como comandante pra você enfiar quase todos os membros da família no deck. Porque, se você quiser mesmo, vai ter que ser quatro cores. Porque o Nashi, em todas as cartas que aparecem, tem a mana preta também. Então, pra você montar um deck com os membros da família, fica um pouco mais complicado, tá? De toda forma, né? Tá aí, então, com os tokens que a gente tem também. Eu coloquei no vídeo. A gente tem aí essas figuras. E eu achei bem legal eles terem trazido esse personagem, né? Porque dá uma profundidade aí, tanto pra ele, né? Quanto pra história toda de Kamigawa, do Nashi e da Tamio. Foi muito legal. E vamos terminar aqui com um personagem que já apareceu muitas vezes. Referenciado em vídeos aqui do canal. Mas que o nome é pouco lembrado ou conhecido. E ele, às vezes, é colocado como algo menor, como algo menos importante. Mas, basicamente, Shil Gengar é quem cria Innistrad do jeito que a gente conhece. Por causa desse demônio que a guerra entre demônios e anjos se acirra quando ele cria os vampiros. É por causa do contrato e do ritual que esse demônio vai fazer em Innistrad que os vampiros serão criados naquele plano. Então, se não fosse a ação desse demônio de conduzir esse ritual e fazer as coisas que ele fez. Pra transformar, primeiramente, o Edgar Markov, o próprio Sorin. E é por isso que ele tá na edição. Porque a gente tem a carta do Sorin e ele tá ligado à história do Sorin, né? Se não fosse por ele, Innistrad seria muito diferente. A gente teria lobisomens, teria zumbis e outras criaturas da noite. Mas, um dos tipos de criatura mais conhecido e mais populares do plano são os vampiros. Isso é inegável. E é esse cara, né? É esse demônio quem vai criá-los, né? Através do ritual que ele faz com o sangue de anjo e outras coisas tantas, né? Nesse ritual mágico macabro que os vampiros são criados no plano de Innistrad. Então, ele é um personagem que é bastante importante. Ele não tem um protagonismo, assim. Ele é um personagem de referência, né? Ele é referenciado, a gente fala dele no passado, que é por causa dele, etc. Mas, ele tem essa questão de ser um ponto crucial. Mesmo que a gente não tenha acompanhado os seus objetivos, suas aventuras, com quem que ele lutou, por quem ele foi derrotado, coisa do tipo. Mas, ele é esse personagem que tem esse peso pra história. Então, muito bacana que eles trouxeram essa carta dele. Inclusive, a carta dele é muito legal, né? Tem uns efeitos bem bacanas aí. E dá até pra fazer um deck de comandante com ele, usando anjos e demônios e tal. Acho que dá pra fazer um deck bem massa, tá? E você? Que outra carta te chamou atenção? Qual outra carta você acha que a gente poderia ter trazido aqui pro vídeo? Qual outra carta que ficou na dúvida e você não conseguiu encontrar as informações sobre ela? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário ali, né? Dizendo o que você achou da coleção, o que você já comprou da coleção, qual deck que você vai montar. Ou se você passou reto por essa coleção e tá esperando as próximas. Vamos entrar numa saga agora de Assassin's Creed, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu sei que tem bastante gente que gosta. Então, falaremos bastante, né? Dessa edição aqui por algumas semanas. E depois, né? Todo mundo ficará cheio de fofura quando entrarmos na nossa etapa do canal, né? Da coleção e do Magic de Bloom Burrow. Então, a gente se vê em breve. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. Abraço. 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 Abraço.